O Ministério Público culpa a Prefeitura de São Paulo pela morte da jovem grávida e da criança no deslizamento de terra em Cidade Ademar, no extremo sul aqui da cidade. A remoção das famílias começou, recomeçou hoje. A família de José vive junto à área que deslizou. As casas ao redor foram demolidas, mas a dele não foi sequer interditada. Aí eu vou chegar e vou ficar dentro de casa aí, vou dormir dentro de casa com essa montanha de barra e vou dormir aí. Se vir à noite, chegar e desmonerar em cima da gente. Trinta casas foram interditadas. As famílias receberam apoio da Defesa Civil para deixar o local. Neste pequeno papel da Prefeitura está o endereço provisório de José Anailson. É para o senhor ir até lá? Com certeza. E foi somente isso que eles disseram? Isso que eles falaram. Hoje à tarde foram enterrados os corpos da jovem de 17 anos, grávida de 5 meses e do menino de 3 anos, que morreram soterrados. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para apurar quem são os responsáveis pelas obras que estavam sendo feitas aqui, contrariando uma ordem judicial que determinava a remoção das famílias em área de risco e não a construção de um muro. Segundo a promotoria, em 2004, o Ministério Público ganhou uma ação que estipulava prazo de 180 dias para a Prefeitura remover as famílias das áreas de risco do Morro dos Macacos. Desde então, a Prefeitura vinha recorrendo da decisão. Essas pessoas morreram por ineficiência do município de São Paulo, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Morreram na demora da Prefeitura em dar cumprimento a determinações judiciais de remoção de famílias em áreas de risco. A Prefeitura estará, através do trabalho social, acompanhando essas famílias e com a entrega da unidade habitacional definitiva, também por um período. A Prefeitura tem 15 dias para responder ao Ministério Público, que cobra uma solução definitiva para as 27 mil famílias em áreas de alto risco na cidade.